Música Muito bonito os girassóis, hein? Plantação linda aí, ó Tem mais na frente Olha a plantação bonita de girassol aí Música Que formido, né? É Muito, muito Música 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 Aê meu povo, olha eu aqui de novo O marinheiro da estrada A novela da vida real Beleza, gente? A vida continua e a viagem também E vamos nós seguindo rumo ao sul Umeraba O nosso bom bordo agora temos a cidade de Umeraba Minas Gerais Tapete preto BR-050 BR-050 Região do Triângulo Mineiro Mar de Minas, olha aí o Mar de Minas mesmo Mar de Minas e a van Na van de Uberaba É isso aí, gente É Hoje é dia 6 Dia 6 de maio de 2021 Essa noite era pra gente ter dormido por aqui, né, Leila? Era Era pra gente ter... Aqui ou até um pouquinho mais longe Era pra ter dormido até mais longe, gente Porque aqui em Uberaba Era a nossa intenção ontem Aí Passando pela Cidade de Uberaba Tem muito que mostrar não Que a cidade fica mais pra dentro aí Então a gente não passa Exatamente pelo centrão da cidade, né? Mas É isso aí Pessoal Oi Mas e por que que a gente não veio dormir aqui? Isso aí Por que que a gente não veio dormir aí, hein? Hein, Leila? Mostra pra eles aí o por que que a gente não veio dormir em Uberaba Aí, pessoal Deu B.O. de novo Tá aí a Buriçoca O que não dá é pra desanimar Mas Caminhão é isso aí, gente Ele dá B.O. mesmo Vou mostrar pra vocês o que aconteceu Olha aqui, gente O que aconteceu A hélice quebrou Tá? Mas Ela quebrou Provavelmente Porque aqui, ó Estourou O volante do motor, ó Olha aqui o volante do motor Caiu daqui, ó Tirar ele Deixar ele cair no chão Olha lá Caiu o volante do motor ali, ó Estourou ali Não sei como Né? Aí a peça Arrebentou O volante do motor Tá vendo? Então Vamos ter que tentar Guinchar o caminhão Pra alguma cidade E ver um mecânico Pra trocar isso aqui Pra gente Tá ok? De repente Até dá pra mim tentar Ir em alguma cidade Com uma peça dessa E o foco Isso aí tem que ser Pelo jeito, ó Tem que ser centralizado Tem que ser balanceado Bem balanceado Isso aqui é sinal De balanceamento Tá, gente? Tudo isso aí que aconteceu E a gente agora Vamos ver o que vamos fazer Correr atrás do prejuízo Né? É isso aí, gente Então agora Para o rapaz da concessionária A Eco 50 Parou E eu vou com ele Até a cidade Vamos ver as peças Ver se a gente consegue Trazer um mecânico Aqui pra dar jeito Valeu? Vamos Enquanto é isso A dona Leila Vai ficar de babada Por isso Ok, gente? Vamos lá É isso aí, gente Então estamos aqui Na viatura Aqui da concessionária Nosso amigo aqui Como é que é seu nome? Denis É o Denis? É o Denis Que está socorrendo A gente, pessoal Estamos aqui Já cristalina Ali na frente Nós ficamos Aproximadamente 16 quilômetros De cristalina Né? Então Está perto A cidade Aí vamos ver Se a gente acha Um mecânico Vamos ver Se a gente acha Alguém Que consiga Que consiga Dar assistência Para a gente Lá E qualquer coisa Se a gente precisar De rebocar Também O Denis Diz que nós Estamos Vamos a De 2 a 2 quilômetros E meio De 2 a 2 quilômetros E meio Ali De um posto De polostilho Daqui a pouco A gente chega Ali Vamos Ver se a gente Arranja Um socorro É pessoal Luriçoca Novamente estragada E hoje estamos Aqui ó Na 050 Uma rodovia Duplicada E pedagiada Aí pessoal Do pedágio Já veio O marinheiro Foi Lá para a cidade Para tentar Achar um mecânico Encontrar as peças Que deu problema Para ver Se a gente consegue Consertar hoje ainda E eu ó Abrir a cozinha Para fazer uma comida Pelo menos Assim que o marinheiro Voltar Pelo menos Tenho que comer Porque Quando parou A Muriçoca Já era meio dia E pouco Ele saiu daqui Meio dia e 35 E vamos ver O que que Tomara que ele encontre Um mecânico E encontre as peças Olha lá Do outro lado Uma fazenda De gado E porque aqui Também gente Não tem sinal De telefone Não tem sinal De celular Nós não estamos Tendo sorte Com sinal De internet E de telefone Quando a Muriçoca Estraga Que a gente fica parado Na rodovia Mas agora é só esperar E torcer Para que Tudo se resolva Hoje ainda Para a gente Seguir viagem Porque essa nossa Mercadoria Está agendada Para segunda-feira Entrega E hoje É quarta Dá tranquilo Para chegar Só que não vai dar Provavelmente Para chegar Em Curitiba E resolver O que o marinheiro Tinha que resolver lá Mas vamos Continuar Vamos Ficar calmo Vai saber O porquê Que aconteceu isso E aconteceu No lugar Que a gente Conseguiu Parar bem Olha só O acostamento É largo E também A concessionária Já sinalizou Com cones Valeu pessoal Aí gente Já Já cheguei Em Cristalina Aquele viaduto Ali na frente É o viaduto Que dá acesso A BR-050 O rapaz Da concessionária Me trouxe Até aquele viaduto Ele Aqui ó Aqui na frente Tem o posto Aqui E é nesse posto Aqui que eu tenho Que Que tem o mecânico Ele não pode trazer Até esse posto Aqui Porque Aqui já é outra Outra concessionária Então Ele trouxe A gente Ele me trouxe Até ali Só Agora eu tô Com a peça Aqui na mão O volante Aí eu Tirei foto Da correia Da Da hélice Né Ventoinha Pra ver Pra ver se ele Sabe que peça Que tem que levar E daí a gente A gente leva as peças E vamos tentar Fazer o reparo Lá no local Mesmo Aí gente Já encontrei A peça aqui Aí ó Novinha Né É Polia do volante Essa Encontrei Um mecânico Também Aqui Como é que é o seu nome? Mauro Seu Mauro Seu Mauro Vai lá com a gente Colocar Agora só tô esperando Vira a hélice E a correia Hã? Hã? E saldinha Pra nós também Então é essa aí Gente Aí ó Esse mais Tá fazendo Seu pai Já passei Barra do garça Fui eu Peguei a multa Lá Desculpa E você O que é que ele Viu De seu lar Fazer uma propaganda Qual o nome Da tua loja HG Autopeças Hã? HG Autopeças Aí ó Quem tiver aqui Na região de Cristalina Posto JK HG Autopeças Gente Olha Fala pro nosso amigo Delmar Que tá chegando Aí ó O nosso amigo Delmar Aí ó O cara tem de tudo O cara tem de tudo Aqui mesmo Eu pensei que realmente Ia ficar uns dois dias Pensei que ia ficar uns dois dias Esperando essa peça Aí hein Mas não deu não Realmente Galera aqui é forte Aí gente Tudo resolvido Agora nós estamos Vire a esquerda Na BR BR 040 BR 050 Socorro Vamos lá então mecânico Bora Bora lá gente Então aí Já Vamos com Del Rey é isso? É É Del Rey Del Rey é show de bola Se eu puxar de Youtube Eu vou ver Vê 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 Depois quando tiver no Youtube Você vê Deve ir lá pra Terça-feira esse vídeo É Então gente Agora nós estamos aqui Olha aí ó Brasília Saída pra Brasília E Belo Horizonte Nós estamos a 16 quilômetros De Cristalina Tá Então agora já estamos Com todas as peças aqui Em 600 metros Vire à direita Na BR 050 BR 457 Deixa a mulher falar aqui Nós já estamos Com todas as peças aqui Volante A hélice Teria a possibilidade De ter dois tamanhos De hélice Eu não sei exatamente Qual tamanho que é Nós estamos levando As duas hélice Agradecer ao pessoal Da HG Peças Aí Que realmente Foram nota 10 HG Auto Peças Aí Foram nota 10 Aí Porque eles deram As duas hélice Pra levar Se for necessidade Já leva as duas Aí Se Vire à direita Na BR 050 BR 457 Deixa a Matilda Falar aí Porque eu esqueci De desligar Continue na BR 050 Por 37 quilômetros Essa Não é a Matilda É a Metilda Cada vez Que eu estou Resolvo fazer um vídeo Ela quer se aparecer junto Essa é a Metilda Né Então gente Aí agora Nós vamos lá E vamos ter Será que a gente dá conta De fazer isso No lugar lá Vai se Deus quiser Faz sim Ou agora Ah o mecânico é o Mauro Mauro e outro é o Alemão Alemão Isso Mauro e o Alemão Aqui de Cristalina Gente tá Se vocês precisarem É só falarem com ele Ali no posto No JK né Isso Posto JK Você encontra os dois Aqui em Cristalina E vamos lá gente Agradecer também Pessoal Eu vou agradecer também A minha sobrinha E a filhada A Sibeli Sibeli Obrigado pela força aí A Sibeli gente Através dela A gente pediu pra ela Efetuar os pagamentos aí Tudo aí E ela que tá gerenciando A fortuna do marinheiro Gerenciando as dívidas do marinheiro Sibeli Sibeli A gente tá esperando a gente aí Os carros velhos Ficarem roubando aí Aí não anda O Audi TT aí E a gente tem que estar aí esperando A boa vontade deles Mas não tem problema não Tem problema não que devagar Calma Tudo vai dar certo Mas é isso Logo logo ele se acorda e anda um pouco mais pra nós Chegamos Uma hora e meia depois Conseguiu Conseguimos gente Conseguimos Conseguimos Tudo bem com o senhor? Conseguimos tudo Aí gente Faz um dano Faz um dano Hã? A cabeça é tão fraca Que eu esqueci Esqueceu o negócio né? A boia Aí gente Enquanto ele vai Fazendo os serviços aqui ó Aí ó Saiu a água Não tem problema não Esse aí tem que vazar mesmo Aí ele vai Fazendo aqui Enquanto isso Vamos almoçar na beira da estrada né gente Vai sair um arrozinho O que que vai ter hoje? Roscovo Comida russa? É Roscovo Roscovo Aí ó Sabe por que? Porque eu ainda não parei no mercado Comprar tomate e cebola Hã? Eu ainda não parei comprar tomate e cebola Daí a única opção Ovo Roscovo Aí gente Roscovo É pessoal Fazendo o serviço aí ó Olha lá Engrenagenzinha nova O time Agora um vai ter que ir lá Travar o motor lá Pra ele poder Dar o giro Vai Isso Tá vendo? E agora é isso aí gente Agora é só colocar A polia nova Agora A hélice E E de boa Pode partir Pode partir? Pode Olha você É isso aí gente Beleza gente Olha aí ó Saindo Do lugar Beleza Deu Um pouquinho mais de 3 horas de serviço Né? É Na verdade você saiu aqui Às 12h35 Pra buscar ajuda De agora Às 15h35 15h35 3h35 Os mecânicos saíram daqui Olha aí Que beleza Deu uma diminuída no barulho Parece Nós vamos ver na subida Se Deus quiser gente Tudo vai dar certo Nossa entrega não vai se atrasar Nós vamos conseguir Entregar o pacote a tempo Eu vou dizer o seguinte Você disse se Deus quiser Eu vou dizer e ele quer E ele quer E ele quer E ele quer Mas é isso aí gente Graças a Deus Obrigado pelos mecânicos aí Por ter vindo aí Safar Safar o conserto Né? Deu tudo joia E agora É só Olha o atendimento ao usuário Era pertinho aqui ó Podia ter vindo de a pé Você voltou Né? Você chegou de volta Com os mecânicos Era 2h05 2h05 Então eles levaram Uma hora e meia Pra fazer o serviço É isso aí ó É que já chegaram Com as peças Toda certinha Né? É Isso se o cara Não tivesse dado bobeira De esquecer uma lá Né? Teve que voltar Pra pegar uma Mas deu tudo certo Mas enquanto isso O outro já foi tirando Já foi montando Tudo Desmontando a hélice Tirando a peça Que tinha ficado Ali no caminhão Gente Isso se resolve Tudo isso se resolve Agora Se a cada defeito Que der no caminhão Aí eu vou ficar Ah porque tá na hora De comprar um caminhão novo Ah porque tá na hora De trocar de caminhão Tá na hora De... O caminhão tá incomodando demais Gente Se a cada defeito A gente ficar pensando nisso A gente Nem venha pra estrada Nem pense Em botar o caminhão Pra vir pra estrada Se você Se você for ficar Olha o posto Que o cara Diz que era bom Aí ó Não Pra ficar no posto Aí ó Né? Então se o cara For ficar pensando Nesse tipo de coisa Aí não adianta Nem ter caminhão Pra vir pra estrada Gente Porque caminhão Na estrada Caminhão não Caminhão Automóvel Motocicleta Você viu o carro Que parou Aqui na nossa frente Também tá Algum problema Também tá Algum problema Né? Então não adianta Problemas Todos não A gente tem que Levantar a mão pro céu E agradecer a Deus Quando o problema Tem conserto Né? Isso Quando o problema Tem conserto Levantamos a mão pro céu Quando é só Bens materiais Que se estragam Ótimo A gente vai em conserto Já pode seguir viagem Já pode trabalhar Pra ganhar Ganheirinho Pra pagar Mesmo que não Seguisse viagem Mesmo que o caminhão Se demolisse inteirinho Mas se as vidas Estiverem resguardadas Isso na estrada É olha É tudo que a gente Precisa Tá? Olha 268 quilômetros Temos 20 pras 4 Queremos ver se ainda Vamos dormir Lá em Uberlândia Uberlândia Eu queria dormir Depois de Uberlândia Só que não tem que Abastecer antes Sim Né? Entendeu gente? Como é que é a situação? A situação é dessa forma E assim a gente vai Levando a vida E vai Resolvendo os problemas Beleza gente É isso aí É aquilo que eu digo Gente Defeito de caminhão É coisa que nós estamos Todos estamos sujeitos A acontecer Então quando é isso Ainda vai lá Né gente? Agora em quando O que acontece O que aconteceu Há pouco tempo Nessa praça de pedágio Aqui ó Hoje tá bonita A praça de pedágio Aí ó Tá nova Tudo novo De novo Mas a questão De uns Um mês Dois meses atrás Essa praça de pedágio Aqui gente Foi vítima De um De um acidente Horroroso Um acidente Que levou a vida De quatro pessoas Tudo bem? Débito Isso Então foi nessa praça De pedágio Aqui Que um caminhão Desgovernado Entrou com tudo Aqui Numa dessas Foi nessa praça De pedágio Aqui que teve O acidente Há um tempo Foi Foi bem aqui Nessa Plataforma Pegou naquela Plataforma Ali Né Olha aí Gente O O O caminhão Gente Pegou naquela Plataforma Ali Né Na outra Plataforma E atingiu Todo mundo Aqui Realmente 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 foi um Um acidente Muito grande O motorista Achando Gravíssimas Não podemos Sem ter Voltou ao normal De pedágio É isso Tchau 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 Tchau